Fala galera, estamos aqui de Giganotossauro e estou passeando aqui nesta bela paisagem, olha só que bonito! Ali na frente já tem um Ceratopsidio, muito bom, mas eu não vou tentar caçá-lo, até porque eu não sou tão grande assim pra conseguir caçar alguma coisa por enquanto. Tipo não, alguma coisa de médio porte no caso, e aquele cara lá parece ser bem grandinho. Aqui ao redor tem algumas carcaças, que aliás, estou vendo uma ali, eu posso de repente tentar pegar, não sei, mas estou suave galera, estou suave. Opa, eita nossa, olha só, tem outro Giga aqui, vou dar amizade pra ele, vamos ver. E aí Giga, amigo, será que ele é de boa? E o bicho lá atrás vindo a toda velocidade, será que ele é tranquilo? Parece que sim, ó, ó, mandou um hi ali, ó, olha só, hi! Olá! Cuidado que está vindo o bicho atrás de ti, velho! Vamos crescer aqui um pouquinho, já dá, beleza! Ai, 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 olha o bicho aí, velho, olha o bicho aí, nossa, vai pegar ele! Não, cuidado! Vou ajudar, vamos ver, vou dar uma mordida, toma, acertei! Aí, consegui acertar, perfeito! Será que ele vai ajudar também? Isso aí, vai, brother, pega ele! Aí, boa! Aí, acertei! Nossa, velho! Eu achei que ia me dar uma chifrada, mas não. Beleza, vou ameaçar aqui. Aí, já dei um grito. Vai deitar? Ah, vai deitar! Deita pra isso aqui então, ó! O cara subestimando a gente, velho! Aí, vai morder! Boa, mordeu! Aí, peguei! Ah, já era, ó! Não tá nem, não tá nem revidando! Aí, deitou! Agora vai tomar! Boa! Toma! Tomou! Olha o cara, velho! Desistiu da vida! Aí, caiu! Nossa! Toma, acerteiro! Vitória dos giganotos! Muito bom! Muito bom! Perfeito aqui, agora eu vou até deitar do ladinho. Perfeito! Mandar amizade pro nosso amigo aqui. Aí, pronto! E o cara pegou, cara, o cara tá nem aí, velho! Buddy Builder! Olha isso! O cara só levantou, o bicho já era! Jogou no chão de novo! Me mandou amizade! Isso aí, brother! Pode ficar tranquilo agora! Conseguimos derrotá-lo e agora a nossa carcaça! Nem precisava comer, né? Foi mais porque o cara tava perseguindo o nosso amigo! Obrigado, amigo! Vamos se alimentar aqui um pouquinho da carcaça. Tranquilo! Nosso amigo aqui também tá dando uma vistoria ao redor. Eu acho que eu vou em direção ao mar ali. Será que dá pra tomar água do mar? Eu acho que não, na verdade, mas... É muito salgada, né? Mas podemos tentar. Vou correr aqui bem de boa, olhando pro lado. Tem um tomando banho lá. Será que aqueles peixes gigantes lá, colossais, vão querer pegar a gente? Eu acho que eles estão por aqui. Está com medo? Beleza, olha ele vindo aqui. Aí ele vai tomar água também. Ah, dá pra tomar água tranquilo. Aí, ó. Olha só que maravilha. O bom é que... Tá recuperando bem, ó. Então tô de boa. Pronto. Tô cheio agora. Perfeito. Nosso amigo ali tá tomando água. Vamos esperar ele. Aí depois a gente sobe e fica com a carcaça. Acho que a gente vai ficar por aqui por enquanto. Até porque, como a gente tem alimento, não tem por que a gente sair desesperadamente procurando outros locais. É verdade. A gente agora decidiu migrar porque a carcaça já está no fim. Na verdade, eu nem sei se é uma boa ideia a gente ficar carregando isso aqui. Até porque é um peso monstruoso. Vou só comer um pouquinho. Vamos lá. Eu acho que não é uma boa ideia a gente realmente carregar isso aqui. Porque a gente é pequeno, tá ligado? E tipo, com certeza, a gente vai demorar um século pra poder andar daqui até aquelas árvores ali. Então, vamos ficar de boa. Vamos lá. Vem, Giga. Vambora. Vambora. Segue correndo aqui. Vamos explorar esse ambiente. Será que pra cá deve ter outros gigalotossauros? Eu espero que sim. Nosso amigo Silver ali está se comunicando com a gente. Estamos suave, cara. Estamos suave. Fica tranquilo. Eu acho que a gente vai conseguir sim encontrar alguma coisa. Tranquilidade. Pelo menos eu espero, né? Aqui na frente já tem um laguinho. Olha só. Será que encontraremos de fato algo? Eu espero que não seja um carnívoro gigante. Olha ali, ó. Tem outro bichinho. Hum, interessante. Será que ele vai querer caçar? Não. Não sei se ele está com fome, na verdade. Ó, ameaçou. Ih, está indo pra cima. E o bicho está indo pra cima dele. Ih, rapaz. Começou ali uma batalha. Olha só. Vai me morder. Ih, cercou ele. Já está mordendo. Ih, o bicho atacou. Nossa, velho. Rolou. Ai, ai, ai. O bicho deu. Ele está fugindo. Ah, não vai fugir, não. Toma essa. Olha o bicho atrás de mim. Pô, isso aí, brother. Vamos lá. Toma. Mordi também. Deixamos o bicho tonto. Ah, cansou, né? Isso aí, boa. Passou mordendo. Passou mordendo também. Perfeito. A gente tem que cuidar pra não morder um ao outro, no caso. Não me diga. Ih, aqui é sequência, galera. Uma mordida atrás da outra. Aí, colou. Agora já era. Vai cair. Vou até aproveitar esse momento pra distribuir aqui um pouquinho que eu tô precisando mesmo. Vamos pegar aqui mordida. É, tá suave. Vamos pegar o caminho da mordida. Aí, toma. Ih, já era. Só com uma agora. Não, não. Ainda não. Ah, vem aqui. Toma. O bicho já tá derrotado. Eu não quero nem saber mais se não derlutar. Ali, ó. Já deitou. Ah, já era. Esse é o sinal. É o sinal da desistência. Será que ele já caiu? Vamos ver. Vou continuar mordendo aqui. Ah, agora ele caiu. Toma. Muito bom. Já pegamos aqui na boca. E vamos carregar. Agora tá fácil, galera. Olha isso. Carregando na boquita aqui. Só pela perninha ali, ó. Vambora, brother. Fica junto. Vou dropar no chão aqui pra ele, na verdade. Pronto. Agora vou deitar. Tô bem maior que ele já. O quê? Eita, nossa. Tem um bicho nervoso aqui. Ele apareceu do nada. Acabou de botar pra correr o nosso amigo. Relaxa, velho. Tô tranquilo. Ih. Ih, rapaz. Opa. Nossa, caiu um raio ali. Ai, ai, ai. Ele pediu pra eu correr. Vamos correr, então. O que que tá acontecendo? Meteoro, velho. Eita, lá. Chuva de tempestade. Galera, o que que tá acontecendo aqui? Socorro, na moral. Na moral. Tem alguma coisa pegando fogo, eu acho. Não sei. Eu tô escutando barulho de chama. Ai, caraca. Um raio aqui. Vem que é do meu lado. Socorro. Eu tô sendo perseguido por raios. Vem que é do meu lado de novo. Nossa, corre, corre, corre. Vambora, brother. Sai daí. Corre aqui do nada aqui. Os relâmpagos ficaram agressivos. É Zeus, galera. Zeus não tá gostando nada da nossa caçada. Ai, ai. Eu vou morrer de mim. Vamos correr. Vem pra cá. Vocês viram? Caiu um raio atrás da gente. Mais de uma vez ainda. Vambora, vambora. Eita, nossa. Que isso? E aí? Tudo bem agora? Acho que passou. Caraca, que susto. Do nada. E lá tá o bicho tranquilo. Deitou até. Como se nada tivesse acontecido. Acabou de passar uma tempestade aqui horrenda. As árvores estão loucaças aqui em volta. Beleza. Vamos deitar. O cara tá machucado. Será que ele foi acertado por um raio? Não, não foi. Se tivesse sido, ele teria, né? Sido desintegrado. Rapidamente. Realmente. Olha, de novo. Escutei de novo. Eu acho que é uma tempestade se aproximando. Provavelmente. Eu nunca vi nada igual a isso. Sério. Na moral. Deu até medo agora. Será que essa tempestade vai retornar? Nosso amigo tá ali atrás ainda. Eu acho que eu vou voltar lá pra nossa carcaça. Ele tá gritando. Ele tá voltando. Beleza. Vamos lá. Na verdade, eu tenho que distribuir aqui, né? Pronto. Agora sim. Tamo de boa. Preciso de 60 ali. Vambora. Vamos correr. Vamos pegar aqui lá mesmo. O cara do nada nos expulsa da carcaça. E aí tá andando como se nada tivesse acontecido. Só vou chegar aqui e comer ela mesmo. Na verdade, eu nem tô precisando muito. Tá até de boa. Vamos comer. Vou pegar aqui, na verdade, na boca. Vamos lá. Pega. Não consigo pegar, velho. Não tá querendo vir a carcaça. Ih, eu acho que essa carcaça apodreceu. É, vamos ter que ir naquele outro. Eu não tô conseguindo morder aquela ali. E ele tá fugindo já. Isso? Foge? Ah, vem expulsar a gente. E agora tá fugindo? Vai fugir disso aqui, ó. Vai tomar essa mordida bem dada agora. Vai ser bem na buzanfa. Que deselegante. Ó, tá correndo. Ah, não vai não. Toma. Acertei. Aí, ó. Mais uma. Já era. Dei uma sequência aqui. Ó o bicho. Se revoltou. Se revoltou. Vambora. Vamos pegar. Ah, já era, meu amigo. Toma essa mordida. Eita! Caraca, me acertou uma. Mas nem doeu. Nem doeu. Me deixou sangrando só, né? Mas tô suave. Ah, vem aqui. Toma. Mais uma aqui atrás. Ele vai parar. Ah, desviou. Nossa, velho. Me deixou sangrando mesmo, olha só. Jorrando sangue. E vamos mais uma. Toma. Essa mordida aí foi consagrada. Ele vai cair. Vai desistir agora. Provavelmente. Olha só. Tenho que cuidar pra não morder o meu amigo. Aí, deitou. Ele deitou ou ele caiu? Não, ele só deitou. Vou aproveitar e chegar aqui perto. Não dá mordida. Eu vou morder, vou morder. Montinho nele. Aí, muito bom. E caiu. Já era. Aê! Maravilha. Maravilha. Agora a gente pode comer. Agora sim. Aí. Mais uma caçada efetuada com sucesso. Muito bom, parceiro. Valeu. E bom, galera. É sobre estas condições que a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. A gente teve altas caçadas. Também fomos seguidos por uma tempestade sinistra. Nunca vista antes aqui na ilha. E eu espero realmente que vocês tenham gostado. Então não se esqueça de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. O cara saiu correndo aqui do nada. Eu vou seguir ele. Não posso deixar ele sozinho, claro, né? E bom, mas valeu a todos. Muito obrigado. Não esqueça aí. Também de principalmente ativar o sininho que é muito importante. Eu volto a falar isso porque realmente é importante mesmo. Então eu espero que vocês tenham gostado de fato. Valeu. Até mais. E tchau. E ele só veio pegar a carcaça. Caraca, eu não tinha conseguido. Como é que ele conseguiu pegar a carcaça? Essa carcaça estava podre ainda. Será que ele vai fazer um ninho? Não, mas eu acho que não. Porque ele é macho. Na verdade. Mas valeu. Agora sim. Fui. Abraço, galera. Vou ficar por aqui mesmo. E aí E aí E aí E aí